A Obra Kolping de Portugal, instituição que tem sede nacional em Lamego, pretende recrutar 10 jovens interessados em realizar uma formação remunerada na Alemanha. Trata-se do projeto denominado The Job of My Life, o emprego da minha vida, que vai decorrer em Augsburgo, uma cidade situada no sul do estado alemão da Baviera, onde a Obra Kolping tem um centro de formação. Esta parceria tem a ver com o recrutamento de jovens em Portugal, para fazerem na Alemanha também uma formação profissional dentro do chamado sistema dual. Isto é, uma parte prática na empresa e uma parte também teórica. É evidente que o número de jovens que nós pretendemos atingir se situa dentro dos mínimo 5, máximo 10 jovens, em duas áreas fundamentais nesta primeira fase, que será um chamado projeto piloto. O projeto tem o nome interessante chamado The Job of My Life, portanto, o emprego da minha vida, e pretende naturalmente recrutar, como disse, jovens dos 18 ou 35 anos para duas profissões fundamentais neste primeiro projeto piloto, que será no campo da hotelaria e gastronomia, especialistas na indústria da gastronomia, recepcionistas de hotéis, etc., e em profissões no campo de transporte e trânsito, que fundamentalmente será na expedição de mercadorias e transporte pesados. Portanto, será nestas duas áreas iniciais, mas embora depois o projeto ter continuidade no futuro. Em conferência de imprensa realizada no passado sábado, a irmã Margita, responsável pelo projeto, e José Manuel Santos, presidente da obra Coping de Portugal, lançaram o repto aos jovens portugueses, no sentido de aderirem a este programa, que é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para as suas vidas profissionais, numa altura em que o índice de desemprego sobe todos os dias e a recessão afunda a economia nacional. Este curso também convém dizer que terá a duração de dois anos e meio a três anos, portanto, será um curso, pronto, ao nível dos que nós fazemos aqui em Portugal, chamado-se Formação em Aprendizagem, onde tem a tal parte prática e parte teórica. Portanto, será um curso que ficarão depois no final, com uma carteira profissional que lhes dará acesso, não só imediatamente ao mercado de trabalho, como se quiserem continuar e, portanto, recorrer às universidades, poderão fazer. Portanto, há aqui um conjunto de oferta que penso que é uma oportunidade para alguns jovens que queiram, naturalmente, fazer esta incursão num país como a Alemanha, um país cujo, como disse no início, o importante, o desemprego é praticamente zero. A língua não será um obstáculo, uma vez que, para os formandos que não têm conhecimento de alemão, a obra Kölping de Lamego vai disponibilizar um curso de iniciação à língua alemã, a fim de obterem os conhecimentos básicos. Fazer um curso de formação inicial na língua alemã, e esse curso será naturalmente administrado pelo nosso centro de formação, como esta primeira abordagem, e depois tem um conjunto de regalias que, provavelmente, não teriam em Portugal, desde o acompanhamento, desde um conjunto de apoios, de subsídios de transporte, de alojamento, de um apoio adicional para a sua estadia na Alemanha, para além também de pessoas que acompanharão o jovem em toda a sua formação, portanto, não só dentro do centro de formação, como na empresa, como na sua vida particular, terão sempre alguém que os orienta e os acompanhe. Portanto, este será uma possibilidade que 5 a 10 jovens poderão ter, quererem fazer uma experiência também num país como a Alemanha, um país cujo desemprego é zero, como sabem, ou muito próximo de zero, e, portanto, se realmente forem pessoas aplicadas, se gostarem naturalmente da formação, terão com certeza imediatamente a sua colocação na empresa onde eles estagiaram. Penso que isto é uma oportunidade que poderão ter os jovens. Assim, os interessados em obter mais informações sobre este projeto devem entrar em contacto de imediato com a obra Colping de Portugal, através da sede em Lamego, a fim de realizarem a sua candidatura. Recordo que o prazo de inscrição termina já no próximo dia 8 de maio. Eles pagam tudo, não há nenhuma despesa nacional, tudo pagam, nomeadamente, a deslocação. Mas, embora o jovem, na primeira deslocação, terá que fazer um esforço, mas que será, digamos, logo imediatamente reposto quando chegar. Portanto, não há nenhum esforço, a não ser uma vontade de formação e querer ser aplicado no sentido de encontrar uma saída para a vida. Aqui está uma grande oportunidade para os jovens encontrarem um rumo para o seu futuro profissional, obtendo com toda a confiança e segurança uma formação remunerada na maior economia da Europa através de uma instituição de excelência e prestígio como é a obra Colping.